Será que é da picada? Meu Deus! Rafa, acorda, Rafa! Vamos, Rafa, vou ter que te levar para o hospital, vamos! O que aconteceu, Rafa? O bicho picou a minha cara, né? Meu Deus, olha! A minha boca é a Isadora também, só que eu espantei ele, ele saiu do quarto agora! Nossa, a sua cara tá sangrando! Tá sangrando? Meu Deus, e agora? Ai, né, tá sangrando muito! Você achou o bicho? Que bicho que era? Ele saiu do quarto, não sei, era um bicho muito estranho, nunca vi aquilo na vida! O que você tá sentindo? Ai, eu não sei, tô meio tonta, tá doendo muito, tá ardendo no rosto! Vamos ter que te levar para o hospital então, Rafa! Não, Dê! Por quê? Antes de ir para o hospital, a gente tem que achar o bicho, por isso não... É mesmo, né? Porque fica... Olha que ele pega as meninas! É verdade, Rafa, mas agora pra onde será que ele foi? Ele pode estar escondido, olha aqui, pode estar aqui embaixo, né? Ah, eu não vi o bicho aqui, Rafa, eu tava aqui, ó, trabalhando, mas eu não vi o bicho! Ele tá distraído, ele saiu lá do quarto, ele tem que ter vindo pra cá, Dê! Meu Deus, mas o bicho fazia barulho, alguma coisa assim? Eu acho que ele não fez barulho, porque eu tava dormindo, e quando eu acordei foi só que eu senti uma ardência muito grande! Meu Deus! Meu Deus, e agora? E agora, Rafa? Será que tá atrás das cortinas? Não sei! Você não viu nada entrando aqui? Eu não vi, não escutei, só escutei o teu grito lá! E se ele foi pro quarto das meninas? Eu achei que você tava sonhando até! Não, não era sonho, Dê! Eu pensei que fosse, mas doeu muito! Vamos ver a transparência! Ai, que quando eu acordei, porque ele me picou, mas quando eu acordei ele já tá vindo pra Isadora, ele é muito rápido! Meu Deus, Rafa, e agora a gente vai ter que ser rápido também, porque se bicho pegar esse bicho não vai ser fácil! Vamos lá, Rafa! Vai! Olha aquele bichinho, olha aqui embaixo, Dê! Não, Rafa, aqui não tem nada, ó! Tá vazio aqui! Dê, toma cuidado, não doa! Ele pulou, ele tinha subido na cama? Tava em cima da cama, tava em cima de mim! Meu Deus, Rafa! Aqui, ó! Aqui, embaixo da cama! Veja se tá embaixo da cama! Deixa eu ligar a luz aqui! Opa! Pronto, liguei as duas! Procura embaixo! Ai, procura aí, Rafa! Deixa eu ver também aqui! Veja! Ai! Não, não tô vendo nada! Não! Aqui não tá, Rafa! Ai! E agora? Pior que aqui tem muito brinquedo! Pode estar em qualquer lugar escondido nos brinquedos! Ai, meu Deus! Imagina a Isadora vai brincar com os brinquedos e tá esse bicho lá no meio! Sim, deve picar! Gente, e ele quase picou a Isadora e tive ele na hora, assim, de cima do rostinho dela! Ai, agora... Eu acho que ele gosta de picar rosto, Dê! Ai, meu Deus! Ai, se tiver por aqui, será que ele lhe deu umas coisas? Não sei! Porque se ele subir na cama... Picar rosto! Será que ele não vai picar as bonecas da Isadora? Tem rosto, ó! Ai, tomara que pique! Ele vai quebrar o dente! Vai quebrar! São muito duro! Olha aqui, ó! São duro, né? É! Ai! Ai, agora... Eu não sei! Você quer entrar na casinha? Ai, vou procurar aqui! Ver se ele tá aqui! Ai, meu Deus! Devagar, Dê! Devagar! Ai! Indo devagar! O bicho vai pular na tua casa! Ó, tá cheio de neném aqui, Rafa! Mas não tô vendo nada de bicho! Será que esse bicho sabe o que é pessoa e o que é boneca, neném? Não sei! Ele tentou atacar a Isadora e ela não é tão neném, mas ainda é um pouquinho, né? É! E agora? Vamos procurar no quarto da Isa? Será que ele não tá lá? Você olhou aqui, ó! Aonde? Parece um ninho, ó! Dá pra ele se esconder embaixo! Olha aí mesmo, Rafa! Apesar que eu acho que ele era grande, será que ele ia caber aí, Dê? Ai, eu não sei! Mas você falou que ele subiu na cama! Ele deve ser bem ágil! Então, é que ele era grande, mas não era gordo! Eu acho que ele era grande e comprido! Tipo um lagartão! Um lagarto? Uma lacraia? Um lagartão! Um lagraia horrível, né? É horrível, Rafa! Mas eu não sei se ele tinha tanta perna! Eu acho que ele era mais escamoso, assim, meio gelado a pele, Dê! Então, eu acho que era uma cobra, Rafa! Mas desse eu falei que parecia mais um lagarto! Ele tinha patas, Dê! Patas, assim! Ai, ele tinha patas! Umas garras, gente! Meu Deus do céu! Ai! E agora, Rafa? Vamos ver aqui? Vamos ver atrás da cortina? Não, não! Não tá aqui, Rafa! Eu acho que ele não veio pra cá! Ai, vamos pro quarto da Isa! Vamos pro quarto da Isa! Porque aqui tinha uma luzinha acesa! Talvez ele foi pro quarto da Isa que tá escuro! Porque, olha, gente! Eu e a Isadora, a gente tava dormindo no escuro! Aham! Ele apareceu, me picou! E depois tava na Isadora! Então, ou ele enxerga muito bem no escuro! Ou ele cheira muito bem pra ter achado eu e a Isadora! E, às vezes, ele gosta de ficar no escuro, né? Deve ser o do quarto que você acendeu a luz e foi pro escuro! Pode ser! Vamos ver o quarto da Isa! Mas, ó! Então, não vamos acender o quarto da Isa! Vamos ter que procurar no escuro, Rafa! Ai, que medo, Rafa! Ai, meu Deus! E deixei a Isadora fechada lá! Mas, será que só teve um bicho? Ai, meu Deus! E você tem certeza que ele saiu? Eu tenho certeza! Eu tenho certeza! Porque o... Foi o rabo dele, meu Deus! Então, vamos ver! Meu Deus! Ai, mas aqui tá muito escuro, Rafa! E agora? Mas a gente vai procurar sem ligar a luz? Ai, será? Tem uma lanterna! Ai, eu tenho uma lanterna! Mas tá lá no quarto! Aqui tem uma luzinha! Deixa eu ligar aqui, ó! Ligar, Rafa! Será que vai funcionar? Ó, eu tô desligada! Vou pôr na tomada! Põe na tomada! Ó! Ó, uma luzinha! Cuidado, ele pode estar atrás aqui dessa mochila! Onde? O que é que eu tô indo? Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo! Onde? Ali, ó! Tem ali, ó! É mesmo! Ai, é uma meia suja! Ai, eu já falei pra Isa, já falei pra Isadora também, meninas! Não deixe a roupa suja jogada por aí, que atrai bicho! Ainda mais se presenta! E olha aqui! Tudo bagunçado! Gente, se você tá bagunçado, ele pode estar no meio! Ele pode estar no meio, gente! A cara é desce, ele pula! Bem, você tá louco? Ele pode pular na tua cara, ele pula na minha cara! Mas eu tô com medo que ele pule nas meninas, eu tenho que achar ele logo, Rafa! Mas com cuidado! Olha, olha, isso daqui não tá pra frente! Ah, será que ele tá aqui? E se ele escalou aqui pela janela, Rafa? Meu Deus, Rafa, escalado! Se ele escalou a cama, né? Meu Deus! Abre a cortina, então! Abre com cuidado! Não! Não tô vendo nada! Não, Rafa! Ah, mas aqui tá fechado! Será que ele não tá por aqui? Eu tô com uma frestinha? Olha, tem uma frestinha aqui, mas a janela de fora tá fechada! Ai, não, não! Dê! O quê? Por onde que entrou aqui em casa? Eu não sei, Rafa! Gente, porque tem tela em todas as janelas! Será que você não deixou nenhuma janela aberta lá no quarto? Eu não, né? Talvez você! Ah, Rafa, eu não! Eu tenho medo de pernilongo! Imagina esses bichos! Nem deixar aberto! Ai, Deus! O que foi, Rafa? Eu tô com medo! Você vai desmaiar? Eu não sei! Dê, tá ardendo muito! Parece que tá ficando... Ai, meu Deus! Meu rosto braço tá ficando quente, gente! Vamos ter que te levar pro hospital, então, Rafa! Eu vou sentar! Rafa, levanta, Rafa! Se o bicho tá aí no chão... Se ele tá aí, ó! Tem uma caixa ali, ó, Rafa! Eu acho que tá ali, eu acho que tá ali! Aonde? Aonde? Ali embaixo! Ai, meu Deus! Embaixo da cama! Ai, Rafa, eu não tô vendo nada lá embaixo! Eu acho que ele não tá lá embaixo! Rafa, o Rafa tá aqui, Rafa! Tá na cama! Meu Deus! Como é que a gente vai fazer agora? Eu não sei, Rafa, mas ele tá aqui embaixo do cobertor! A gente... A gente não pode deixar ele escapar! Eu acho que talvez a gente tenha que bater nele, olha lá! Tem que bater, mas vai bater nele por quê, Rafa? Eu não sei, mas olha como o cobertor terguido! Cuidado, Dê! Sai de perto! Agora, Rafa! E ele já tava armando uma armadilha! Quando a Isa fosse dormir aí, ele ia pegar ela! Gente, imagine! Se eu não tivesse acordado! Se você não tivesse aqui! Ele podia ter pego a Isa durante a noite! E aqui, ó, ele pegou o derraspão porque eu acordei! E acho que ele se assustou, porque eu adoro! Mas agora se a Isa tivesse que ir dormindo com ele, Dê! Ai, Rafa, e agora? O que a gente vai fazer agora? Vamos procurar nos armários, ver se tem alguma coisa aqui, Rafa! Mas é que só tem roupa, Dê! Será que só tem roupa? Eu tinha visto alguma coisa que podia bater nele! Tem que ser alguma coisa... Pá! O quê? Será que isso daqui, ó? Pode ser, mas será que não vai quebrar? Ó, talvez sim! É uma lâmpada! Vamos ver se... E se ele pular, você vai quebrar, né? Ai! Agora, Rafa! Cuidado que ele pular, não sei! Vamos procurar... Será que eu boto com o chineto? Mas ele é grande! Ai, é grande, Rafa! Eu não sei! E agora, Dê? Ai! Eu vou pular, hein? Tenta bater com uma boneca, ó! Aqui, ó! Usa a boneca aqui, ó! Aí você fala que as filhas dela, mas é melhor... Ai, melhor do que ficar com o negócio, né? Filha de brincadeira, né, gente? Bata com força pra ele morrer, senão ele vai ficar mais brabo ainda! Vai, Rafa! Cuidado, deixa eu me preparar! Vai, com cuidado! Vai, Rafa! Vai, Rafa! Vai, Rafa! Bate com força! Ai, mata, 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 mata ele! Mata! E aí, conseguiu? Eu bati em tudo! E agora? Eu bati em tudo! Eu acho que ele morreu! Eu não sei! E agora? Será que ele morreu? Eu acho que morreu! Vamos levantar essa coberta? Ai, você levanta! Eu vou gravar! Vai, Rafa! Vai, Rafa! Eu vou levantar, Rafa! Dê! Dê! Devagar, Dê! Porque se ele pegar você... Mas vai que ele bate no teu óculos, daí não vai te morder, hein? Meu olho, pelo menos, tá protegido! Tá protegido! Eu vou levantar! Ai, meu Deus! Cuidado! Devagarzinho! Devagarzinho, Dê! Ai, meu Deus! Eu vou levantar no três! Não, não, não! Dê! Dê! Não levanta! Ai, meu Deus! E se ele tiver tudo ensanguentado? É? Mas a gente tem que levantar, porque se ele estiver vivo! Gente, será que o sangue dele é todo verde? Porque eu acho que ele era verde! Vocês viram alguma coisa? Se vocês viram, escrevem nos comentários! Que cor que é esse bicho, gente? E ele tinha o rabo comprido, não tinha? Ai, meu Deus! Será que a gente abre? Vai, vamos abrir! Coragem! Vamos! Mas cuidado! Cuidado! É um... Dois... É dois... É três e... Ah! Dê, o que você fez com ele? Eu não sei! Cadê, Dê? Será que você não jogou no chão? Ai, olha a roupa ali da Isabela! Tira a roupa, Rafa! Gente, mas não tem nada! Não acredito, Rafa! Você não matou ele, Rafa! Eu bati um monte, gente! Vocês viram? Eu bati um monte! Ele não tá mais aqui, Rafa! Eu acho que ele escapou antes! Ah, e agora? Não sei, Dê! Até me arrepiou agora, sabendo que ele tá solto por aí! Imagina se ele pega teu pé aí, que tá descalço! Vamos nos trancar no quarto e ficar lá e deixar ele ir embora sozinho! A gente não pode se trancar! Imagina se ele entrou no quarto uma vez e pode entrar várias! E pior, e se ele for firme e tiver filhinhos? Meu Deus, vai ser vários deles daí! Ai, gente! Ai, Dê! Eu acho que ele foi pro quarto desadora! Será que ele veio pra cá, tá? Ai, meu Deus, acho que sim! Mas, ó, tá claro e mesmo assim o bicho veio! Então quer dizer que ele não se importa se é escuro ou claro, né? Acho que não! Ai, meu Deus, aqui tem um monte de coisa pra gente procurar, Rafa! Pior que tem! Ai, tudo de novo, Dê! Vamos olhar atrás da porta! Ai, nada! Não tem nada! Ai, Dê! Olha embaixo da cama, vai! Olha você embaixo da cama, tô! Tô com medo! Você abaixa aí! Vou ter que ver aqui! Rafa, não tô vendo nada, Rafa! Depois vai... Olha na tua cara! Cuidado, Dê! Ai! Ai! Não tem nada aqui embaixo da cama! Pode estar! Ai! Ai, meu Deus, olha aqui! Será? Deixa esticar, vai ser! Fecha, fecha essa cortina aí pra ver se ele tá no meio da cortina! Ai, porque essa cortina tá toda embolada! Não tô vendo nada, Rafa! Deixa eu ver se... Fechou? Fecha bem, fecha bem! Não tô tentando esticar! Não tem nada! Acho que não! Não tá! Ai, gente! E agora, Rafa? Tá ali dentro! Embaixo daquele, Dê! Embaixo daqui? Eu acho que é aquele! Meu Deus! Ai, não tô vendo! Não tem nada aqui também, Rafa! Eu não sei! Ai, vai! Ai, meu Deus! Tem alguém aqui embaixo? Meu Deus! Esse aqui é bem pequenininho pra ver, Rafa! Acho que não vai caber, né? Não! Aqui não tá, ó! Ai, gente! Tem um negócio verde, Dê! Aonde? É uma tartaruga! Eu não olho mais pra trás, acho! Então, cuidado! Manta o corpo inteiro, né? Dê na possibilidade, você não vai conseguir sair, só tomando! Não tô vendo nada! Ai, Deus! Ai, Deus! Tô doendo muito! O que foi, Rafa? Tô doendo muito na cabeça! Será que tá picado? Meu Deus! Rafa! Acorda, Rafa! Vamos, Rafa! Vou ter que te levar pro hospital! Vamos! Ai, meu Deus! Tá vindo um barulho muito estranho aqui do quarto de exame! Isadora tá dormindo! E agora, o que eu faço? Ai, eu acho que eu vou chamar o Dê! 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 O que foi? Eu preciso da sua ajuda! O que que aconteceu? Tá vindo uns barulhos muito estranhos ali do quarto onde Isadora tá dormindo! Barulho do quê, Rafa? Eu não sei! Eu tô achando que pode ter alguma coisa! Ou alguém lá com ela! Alguém lá com ela? Acho que sim! E você não entrou lá pra ver? Ai, eu fiquei com medo! Por isso que eu vim te chamar! Vem comigo! Vem comigo! Será que a gente entra? Tô com muito medo! Então vamos, Rafa! Vamos ver o que que é isso! Faz tempo que você ouviu esse barulho! E eu acabei de ouvir! Eu tava subindo já pra ir dormir, mas de ouvir o barulho eu fiquei com medo de entrar! É... Ai, por isso que eu vim te chamar! Vamos lá, então! Vamos lá! Vamos ver o que que é! Ai, então vamos! Ai, bem aqui, ó! Aqui que tá o barulho! Mas a Dora tava dormindo lá! Eu acho que ela tá dormindo! Vamos ver! Cuidado! Abre com cuidado! Abre devagarinho! Cadê a Isadora? Sim! Tá ali! Ah, perto do céu! O que é o que vem? Tem um negócio! Gente, tem uma aranha do lado da Isadora! Você viu, Dê? Uma aranha? Espia lá, espia, espia lá! Tem cima do travesseiro! Gente, tem uma aranha bem pertinho dela! É uma aranha gigante! Olha lá! Agora, Rafa! Ali, ó! Deixa eu dar um zoom pro pessoal! Tem duas! Tem duas! Tem duas aranhas ali! Gente, da onde que surgiram essas aranhas? Será que são elas que tão fazendo esses barulhos? Mas no travesseiro não faz barulho! E agora, Rafa, como que a gente vai fazer pra tirar a Isadora dali? Ai, eu não sei! Eu vou tentar entrar a olhar, mas você fica me olhando, tá? Tá, vou ficar te olhando! Eu tô entrando! Ai, meu Deus! Que que essas coisas? Ai, tem mais uma aranha! Tem mais uma aranha, Dê! Ai, eu tô com medo de entrar! São três aranhas gigantes! Três aranhas? E agora? É, tinha uma no travesseiro, uma ali doadinha da Isadora e outra no chão! Parecia que tava saindo debaixo da cama, gente! O quê? Debaixo da cama? Mas tem brinquedo jogado lá? Não reparei! Deixa eu ver! Acho que tinha umas coisas ali no chão! Deixa eu ver! Olha ali, gente! Tem umas coisas! Deixa eu ver! Ai, que medo! O que é isso? Um bicho também? Ai, é um brinquedo! Tá cheio de brinquedo! Ai, eu falei pra Isadora que tem que guardar os brinquedos depois que brinca! Porque se deixa jorrado debaixo da cama, pode vir muitos bichos! Então deve ter sido isso, Dê! Acho que tá cheio de brinquedo! Ficou tudo sujo e as aranhas começaram a brotar! E agora? Como é que a gente vai tirar? Será que a gente tenta fazer alguma coisa e matar a aranha? Vamos entrar pra ver se a Isadora tá bem! E daí a gente acha alguma coisa, sei lá, pra bater na aranha! Ou a gente agarra a Isadora e traz ela pra fora! Ai, vamos! Ai, ai, ai! Que medo! Tem que tomar cuidado pra não pisar nessa aranha! Ai, vem, Dê! Vem! Cuidado! Tem ali, ó! Uma, duas... E se tiver outra aqui? Cuidado! Cuidado! Pode estar em qualquer lugar! Pode estar! Ai, nosso canal! Que susto! Vamos olhando pelo chão! Ai, que cantinho! Olha o pinico da Dodora! Será que tem pinico? Vai pra ver! Ai! Ufa! Não tem nada! Ai, vamos ver! Acho que a Isadora tá bem, gente! Ai, vamos por aqui! Se tiver unha, por aqui! E aí? Não tem nada, né? Estão vendo alguma coisa! Só aquelas duas ali do lado dela! Ai, gente! Que medo! Tomara que a aranha não pegue a Isadora! Olha só! Ai, Isadorinha tá dormindo! Tá toda descabelada! Será que é uma aranha aqui na cabeça dela? Ai, não! É só cabelo bagunçado! Ai, que susto, gente! Olha que fofinha ela dormindo! Mas ali, ó! Olha! Tá vindo aranha ali! Ai, corre! E agora? Olha o que eu achei! Uma raquete elétrica! Isso é de matar mosquito! Mas será que não dá pra dar uma raquetada na aranha pra ela ir embora? Eu acho que dá! Tá funcionando! Tá ligado, gente! Eu vou lá, então, tentar espantar a aranha! Será que vai dar certo? Vai com cuidado! Ai, gente, ó! Se você tá assistindo e tá torcendo pra gente ganhar da aranha, deixa um like aí embaixo, tá bom? Eu vou ali perto! Tomara que a aranha não pule em mim, se ela pular em mim... Ai, meu Deus! Eu tô com medo, não é aí! Ela se mexeu! Ela se mexeu! Ela se mexeu! Eu vi, eu vi! Ela se mexendo! Ela se mexeu sim! Ela se mexeu sim! Eu vou tentar pegar as outras, então! Porque elas estão mais perto da Isadora! Eu... Eu vou criar coragem e vou lá! Ai, meu Deus! E agora? Qual das duas que eu pego? Ai, essa daqui tá se mexendo! Essa daqui tá se mexendo! Ai, ela vai pra perto da Isadora! O que eu faço? Ai, meu Deus! Eu vou correr! Rafa, volta lá! Você é a mãe! Você tem que criar coragem e salvar tua filha! Ai, é verdade! Uma mãe não tem medo de nada! Você não vai que ela morde a Isadora! Eu vou criar coragem e vou pegar essas aranhas! Ai, vamos lá! A gente torça por mim, hein? Coragem! Foi uma! Pelo menos tá longe da Isadora! Essa tá muito perto! Conseguimos, conseguimos! Deixa eu olhar bem se não tem mais nenhuma aranha perto da Isadora! E aí, vamos lá! Acho que a Isadora não tá salta! Viram que ela deu uma piscadinha? Quem viu, escreve aí nos comentários, hein? Agora, deixa eu passar o resto da missão pro Dé! Ufa! Consegui tirar todas as aranhas da cama! E agora, a Isadora já tá bem segura! Mas, alguém tem que levar as aranhas pra fora! E eu que não vou ser! Vai ser você, Dé! Ah, eu sou o pai da Isadora! Eu sou muito corajoso! Uhum! Corajoso! Então, porque fui eu que fui lá com a raquete, tirar as aranhas da cama! É... É... Bom, isso não vem ao caso! Eu vou lá, então, tirar aquelas aranhas lá de perto que estavam no chão! Se vocês estão torcendo por mim, deixa o like no vídeo, hein? E se inscreve no canal! Eu vou lá, gente! Morro de medo de aranha! Ai! Ai, aconteceu alguma coisa com o Dé, gente! Eu tava conversando com ele no telefone e do nada caiu a ligação! Só que antes de cair, fez um barulhão estrondo! Eu tô achando que o celular caiu no chão! E eu não sei se o Dé derrubou e quebrou o celular ou se aconteceu alguma coisa com o Dé, gente! Ai, meu Deus! Mas eu tô quase chegando! Ele tá aqui no bosque e eu acho que vai dar tudo certo, gente! Ai, cadê ele? Ai, meu Deus! E agora? Se aconteceu alguma coisa com ele? Porque vocês sabem, né? Que pode ter um monte de vilão! Ou sei lá, um bicho pico ele! Não sei, gente! Dé! Ai, o que eu tô encontrando? Ô, Dé! Ai, eu tô com medo, pessoal! E agora o que eu faço? Ai, tô aqui perto do rio! Não, mas ele não ia ter caído no rio! Ai, será? Ai, não, não, não! Não tem nada, não tem nada! Ó, vou mostrar pra vocês! Vocês estão vendo alguma coisa? Imagina se ele tropeça! Tá andando aqui e tropeça, gente! E agora, gente? Ô, Dé! Ai, meu Deus! Ele tá caído no chão! Ai, o que aconteceu com ele? Ai, eu tô com medo! Será que foi algum vilão que fez alguma coisa pra ele? Ai, meu Deus! E se eu chegar lá perto e o vilão me pegar? Ai, eu tô com medo, gente! Ó, eu vou tentar chegar mais perto! Vem comigo! Ai! Ai, que susto! Ai! Gente, eu tô sendo atacada por isso aqui! E esse negócio tava aqui no chão! E olha o tamanho dos espinhos, gente! Ah! Vocês estão vendo? Será que alguém deixou aqui pra eu tropeçar? Ai, isso foi uma armadilha! Não, mas eu preciso ir lá ajudar o Dé, gente! Ai! Eu vou chegando perto, agora não tem nada no chão, né? Não! Ai, eu vou com cuidado! Ai, vocês torcem por mim! Quem estiver torcendo por mim, pelo Dé, já deixa o like aí embaixo, tá bom? Eu tô me aproximando! Ai, ele tá caído! Ah! Não acredito! Ele tá machucado, gente! Olha lá, gente! O Dé caído! Deixa eu dar um zoom pra vocês verem! Olha ali! Deixa eu dar um zoom máximo! Vocês estão vendo que a cabeça dele tá com um negócio vermelho, ó! Ai, misericórdia! Ai, parece que tá machucado, gente! Ai, meu Deus! Deixa eu mexer aqui mais pra trás e me esconder! Gente! Vocês estão vendo o negócio na perna dele? Olha lá! Ah! Tem uma aranha! Meu Deus! Tem uma aranha perto dele! Ai, meu Deus! Gente do céu! Eu morro de medo de aranha! Ai, meu Deus! Eu não vou lá! Como é que eu vou fazer pra salvar o Dé? Ai, meu Deus! Ai, aranha não! Pessoal, as aranhas são venenosas! Algumas podem picar a gente e machucar muito! Até morrer! É verdade! O Dé tá lá desmaiado! Será que ele tá vivo? Ai, meu Deus! Eu tenho que salvar ele! Mas eu morro de medo de aranha! Ai, não tem ninguém pra chamar ajuda! Meu Deus! Será que alguém pode me ajudar? Pior que aqui na floresta não tem ninguém! Ai, vai depender só de mim! Ai, gente! Olha lá! Olha lá ele! Ai, tadinho! Olha lá ele caído! E ela tá na perna dele, safada! E se ela picar mais vezes ele... Ai, meu Deus! Eu tenho que fazer alguma coisa! Ai, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tive uma ideia! Eu tive uma ideia! Eu vou pegar um pau! Porque olha só! Cadê aquele pau aqui que eu tropecei? Gente! Sumiu! Gente! Sumiu aqui! É aquele galho que eu tropecei! Mas, ó! Tipo, essa árvore aqui, ó! Se eu tivesse um galho desse... Eu cutuco ela! Cadê? Aqui, ó, gente! Tipo, esse galho! Mas esse tem espinho, né? E eu não vou pegar galho com espinho! Porque senão vai machucar minha mão! Né, gente? Não tá pra pegar um galho com espinho! Senão eu que vou me machucar! Mas eu tenho que achar um galho desse! Eu vou achar algum... Já sei ali, ó! Nessa floresta deve ter um monte! Eu vou pegar um ali! Mas pra isso eu vou ter que ir mais perto do DER! Ai, gente! Vocês vão comigo! Ai, meu Deus! Eu vou achar um pau! Olha! Tipo aquele ali, ó, gente! Sabe? Não tão grande, né? Porque eu não vou conseguir segurar! Mas eu vou pegar um negócio desse e vou espantar aquela aranha! E daí eu vejo o Sudeta bem! Mas eu acho que ele tá respirando! Porque a barriguinha tá mexendo, gente! Olha, eu vou mostrar pra vocês! Olha lá, gente! Eu acho que ele tá respirando, sim! O que vocês acham? Ai! Eu acho que ele só tá desmaiado! Então, vamos achar um negócio! Um negócio pra bater nele! Ai, eu achei um desse, ó! Mas é muito curto! Eu vou ter que chegar muito perto da aranha! E não é isso que eu quero, né, gente? Esse volta pra natureza! Ai, meu Deus! Eu tô bem perto, gente! Eu tô com medo! Nossa! Tá um ventão aqui, gente! Vocês estão sentindo? Um barulho assim, escutando? Ó, agora eu tô bem pertinho! Vou mostrar pra vocês! Olha lá! Ai, que ventania! Olha ali, gente! Tá ali, ó! E a aranha deu uma mexida! Ai, mas ela não sai da perna dele! Ai, gente! Que susto! Fez um barulho aqui em cima! E se tiver outras aranhas? Ai, meu Deus! Eu não vou ficar aqui embaixo, não! Mas eu tenho que achar uma arma pra eu afastar essa aranha! Ai, vamos aqui, gente! Ai, o der tá lá! O der tá lá! Eu vou procurar, vou procurar! Por aqui, com certeza, vai ter galho, gente! Porque o que mais tem aqui é árvore! E árvore tem o quê? Galho! Ah, agora eu entendi! Se vocês acharem um galho bom, escreve aí embaixo galho! Fala ali, ó, um galho, tá bom? Que eu vou pegar o galho, tá, gente? Mas eu tenho que achar um solto agora! Porque, ó, a maioria tá preso, ó! Raiz e galho muito alto, gente! Eu tenho que achar um galho aqui embaixo! Vamos lá! Ai, meu Deus! Não tem esse troncão, mas eu acho que aqui embaixo tem bicho! Eu não vou mexer, não! Olha aqui! Gente, olha aqui! Tá até amarrado! Ui, esse que eu... Esse que eu não vou mexer, não! Ai, meu Deus! Ui, olha uns negócios estranhos! Ai, olha aqui! Ai, mas esse é muito curto! Se fosse bem comprido... Gente! Eu não acredito! Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Ai! Ui, gente! Que susto! Esse daqui me espetou! Vocês estão vendo isso? Olha só! Olha só! Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Eu não acredito! Que eu achei de cá! Bem do lado do formigueiro! Gente, aqui deve ter algum bicho! Mas deixa eu ver esse galho! Eu acho que esse galho dá pra usar! Olha que comprido! Ai, gente! Esse vai ser bom que eu faça assim, ó! Sai, aranha! E eu acho que ela vai sair! Porque olha o tamanho desse galho, gente! Acho que vai dar certo! É esse galho que eu vou usar! Então, gente! Tô equipada! Tomara que não tenha nenhum bicho nesse galho, né? Mas agora eu vou lá voltar! E espantar, aranha! E salvar o dé, né? Porque eu tenho que socorrer ele, gente! Eu acho que eu vi o machucado! Olha ali, gente! Ai, meu Deus! Eu tô até tremendo, gente! Olha aqui! Ai, meu Deus! Eu não tô vendo aranha! Ai, agora! Deixa eu dar um zoom aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha ali! Sem aranha! Sem aranha! Pra onde ela foi? Ai, meu Deus! Deixa eu me preparar! Eu tô ouvindo uns barulhos! E não é só o vento, gente! Bom, mas eu vou chegar lá perto do dé! Vocês vêm comigo, hein! Se alguma aranha pular em mim, me defende! Ai, meu Deus! Ai, vamos lá! Vamos lá! Ai, olha aqui! Olha aqui, meu pau! Ai! Gente, deixa eu mostrar o dé! Olha ali! Olha ali ele! Ai, meu Deus! E se ela estiver atrás dele? Ai, não! Ai, não! Ai, meu Deus! Eu tô tremendo, gente! Ai! Ai! Ai, tem uma coisa atrás dele! Eu acho que tem uma coisa preta ali! Ai, o que é aquilo ali? Preto, gente! Ai, gente! É o tênis dele! Ufa! Ai, é o tênis! Mas olha ali, gente! Se ele não tá machucado! Ai, vou chegar perto! Olha aqui! O celular caído! Ui, soltei aqui, né, gente? Deixa eu ver! Olha ali! Tem sangue na testa dele! Ai, meu Deus! A aranha mordeu a cara dele! Ele vem aqui na testa! E agora? Eu tenho que socorrer ele! Eu vou tentar acordar ele! Ai, meu Deus! Ai, será que eu acordo ele com esse negócio? Vai machucar ele, eu acho! Dê! Ô, Dê! Se tiver ruim, deixa eu pegar! Não, não, não! Eu solto! Mas eu não quero soltar! Vai que tá atrás dele! Ai! Não! Não! Se ela entrou por ali! Ai, meu Deus! Eu acho que ela pode ter entrado pela camisa dele! Ai, meu Deus! Dê! Acorda, Dê! Acorda, Dê! Acorda, Dê! Acorda, Dê! Ai, você tá vivo! Não, não, não! Cuidado! Você tá ferido! Você tá ferido! Não mexe na tua cabeça! Tem um corte! Tem um corte enorme na cabeça dele! Dois, na verdade! O que aconteceu? Que a aranha pegou! Olha aqui! O que aconteceu? Você tava falando comigo! O que que teu celular tá aí no chão? Por que que você caiu? Eu tava com você, mas daqui a pouco eu vi um preto na minha cara! Eu não sei mais o que aconteceu! Foi a aranha, Dê! O que é a aranha? Bem aqui na tua perna quando eu vi você de longe! Sério? Sim! Eu vim aqui ver o que tinha acontecido! O que eu tava falando com você! Daqui a pouco escutei um barulho e pluf! Caiu a ligação! Daí eu vim! Só que... Só que... Só que tinha uma aranha gigantesca! Desgantesca! A aranha me picou! Desgantesca! Picou, picou! Tá bem aqui! É! Ai, picou! Porque tem dois... Tem dois furinhos ali! Tá doendo muito, rapaz! Ai! Eu até peguei esse pau aqui, ó! Pra espantar ela! Nossa, ela era tão grande! Só que a aranha sumiu! Ela sumiu, Dê! Ela era tão grande assim pra pegar esse pauzão aí! Era! É que eu tinha que... Pra de longe, né, Dê? Você acha que eu ia cutucar com o meu dedo? Nossa, ela... Ai, tá doendo muito minha cabeça! Você quer ajuda? Ai, não, não encosta! Vai sair sangue na tua mão! Vai contaminar! O chão tá sujo! Se você coloca a mão na testa... Meu Deus, o que é isso? Ela mordeu sua bunda também! Eu tô tonto, rapaz! Ai, você tá tonto! Que susto! Eu tô tonto! Pensei que ela tinha mordido você aqui embaixo! Gente! Vira pra cá, vira pra cá! Vira pra cá pra mostrar pro pessoal! Deixa eu olhar ali! Ai, gente! Tá saindo sangue! Mas, Dê! Ela sumiu! E agora, onde ela foi? Ela deve estar aqui por perto ainda! E agora? E agora? Agora eu não sei o que fazer o quê? Pegar o pau e tentar espantar ela pra longe! Vai que ela pica mais alguém! É verdade! A gente não pode deixar isso acontecer! Gente, eu já tô descabelada! É muito desespero! Agora? Não sei, Rafa! Tá doendo minha cabeça! Ai, gente! Ai, eu acho que eu vi outra aranha ali, Dê! Eu acho que tem mais de uma aranha, gente! Porque as aranhas não andam sozinhas! Geralmente tem as filhas das aranhas! Eu tô chiquitada! Ela não é de aranha, eu acho! Do quê? Eu não sei! Ó, tá tudo vermelho aqui! Será que não são as filhas das aranhas? E se fosse uma aranha-mãe? Porque ela era muito grande! Deixa eu ver! Ai, deixa eu dar uns outros! Eu tô sentindo o coração aqui batendo no dedo! Tô vendo, gente! Essa foi menorzinha! Mas essa tá muito pequena, Dê! Se você visse, é na tua testa! Tá grande da minha testa, Rafa! Tá! Não é desse lado, meu querido! É do outro lado que tá doendo tua testa! Ai, Dê! Você nem tá sentindo essa picada! Você tá fazendo drama! Eu tô tonto, Rafa! Eu tô tonto! Vocês não acham que Dê tá fazendo drama? Olha aqui! Olha aqui! A picada enorme aqui, ó! E ele postou no outro lado! É que eu tô com medo de pôr aqui onde tá doendo, né? Ai! Pode ser, então! Mas, às vezes, né? Picou tão doído que ele já nem sente mais nada! Vamos procurar aranha? Vocês que viram aranha aí, gente! Escrevam aí! A aranha era pequenininha ou era grandona? Porque do jeito que a Rafa tá falando, pensa que a aranha era gigante! Gente! Vocês viram, né? Aranha era gigantesca! Gente, ela era maior que minha cabeça! Ela era muito grande! Dela era muito grande! A gente tem que achar ela! Ou não sei! Ou a gente tem que ir pra casa correndo! Dê! Eu tenho que ir pra casa correndo! Vamos pra casa correndo, então? O que? Você quer procurar ela? Não sei agora! O que a gente faz? Não sei! Vamos indo pra casa! Eu vim por aqui, Dê! Você vim por onde? Por aqui, Rafa? Vamos, vamos! Ai, gente! Acho que vamos pra casa! Mas isso é ela picar alguém! É! Será que a gente avisa? Eu acho que a gente tem que avisar, né? Pra outra pessoa vir! Porque eu morro de medo de aranha! Eu também morro, Rafa! Ai, Dê! Vamos! Ai, mas esqueci o pau! Ah, mas deixa o pau ali! Deixa ela pegar! Não, vou pegar ela pra me defender! Vai, vai! Ai, eu vou lá buscar o negócio, né? O meu galho pra eu me defender! Vai que ela aparece do nada! Será que eu tô pegando o lado certo? Ai, não sei, gente! Sei que eu tô com o galho! E vai ficar tudo bem! Ai, meu Deus! Que medo, gente! Eu morro de medo de aranha! Ai! Mamãe, meu bicho! Ai, mamãe! Tá doendo! Ai, filhinha! Calma, calma! Mamãe vai pegar esse bicho! Vou passar um remédio! Vou passar um remédio! Ai, filha! Gente, coitadinha da Isadora! Consegui acalmar ela e fazer ela dormir! Mas olha como é que ficou o rosto dela, gente! Que bicho será que foi esse que fez esse arranhão tão grande? Será que ele tentou morder ela? Ou será que ele tinha garras? Ai, meu Deus! Socorro! Meu Deus! Meu Deus! O que aconteceu com a Isadora? O que foi, filha? O que foi? Eu vi um bicho aí! 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 Meu Deus! Eu não sei o que! Ai! Como é que você... Você não viu o que aconteceu? O que aconteceu, filha? Não, eu era meio verde! Eu não sei! Eu tô com medo! Ai, meu Deus! Um bicho aqui, gente! Pior que a gente mora perto de umas montanhas e tem muita natureza! Pode ser um bicho da natureza! Eu tô com medo! Pode ser, sei lá! Qualquer coisa, filha! Eu tô com medo, bicho! Calma, calma! Vamos achar! Onde que ele tava? Vem, mostra pra mim! Mostra pra mim! Ele... Eu não quero sair da cama! Mas onde que ele tava? Mostra, vai! Ele tava por ali por baixo, perto daquelas sacolas ali! Isa! O que você não entrou na mala? Ai, não! Ai, meu Deus! E agora? Mas eu vou... Era grande? Era! Gente, eu ia tentar tocar com a mão, mas é grande! Eu não vou cutucar! Não mexe, não! Isa, você não acredita! O quê? A Isadora também tava cortada! Coitadinha! Ai, gente! Ela gritou e eu não vi, eu não vi nada! Eu não vi nenhum bicho! Mas eu vi que ela tava atacada! Não sei se foi arranhão ou mordida! Mas o bicho deve ser... O quê? O bicho deve escalar, já que ele conseguiu chegar nela onde é que ela tava! Ela tava em cima da cama? Então... Ai, eu tô com medo! Será que o bicho voou? Não sei, mas ele pode subir em cima da cama escalando! Pode ser que ele pule! Ai, mamãe, eu tô com medo! Ou que ele voe! Gente, o que vocês acham? Será que o bicho escala, pula ou voa? Ai, Isa, mas se ele pula, eu não vou querer colocar a mão ali! E se ele pula na minha cara? A gente nem sabe o que é! E agora? O que a gente vai fazer? Ai, eu não sei! Ai, mas... Ai, gente, nessas horas a pior coisa é ser a mãe, né? Porque agora o Dê não tá, que é o pai! Sobra pra mim pegar o bicho! Ai, pelo menos a Isadora eu acalmei! Já passei remédio! Agora... Ai, Isa, eu vou lá! Se proteja aí, então! Se cobre! Eu não vou ficar aqui sozinha! Não, eu vou ali, ó, filha! Ali, ó! Matar o bicho! Lá matar o bicho! Você tá, né? Eu acho que ele tava ali perto da sacola! Ali atrás da sacola! Ai, meu Deus! Vamos ver! Pegou no meu pé! Pegou no meu pé! O que foi? Meu Deus! Ai, gente, tá embaixo da cama! Ai, meu Deus! Calma, Isa, calma! Não pula senão ele vai espantar! Não pula senão ele vai espantar! Vai vir no meu pé de novo! Gente, era gelado! Como é que eu vou te pegar, Isa? Olha o teu tamanho, Isa! Ai, meu Deus! Vamos tomar cuidado! Gente! Você conseguiu ver ele entrando embaixo da cama? Eu vi! Ai, meu Deus! E agora? Ele era verde mesmo! O quê? Ele era verde mesmo! Verde! Só que eu não sei o que é! Gente! E era gelado! Era um negócio gelado! Um negócio mento! Eu não sei! Um sapo? Ai, tô com medo! Sapo com medo! Mas, gente, não parecia um sapo não! Porque o sapo é meio gordinho! E acho que gruda, né? Parecia, sei lá, uma coisa comprida! Ai, o que será que era? Ai, gente! Tô com medo aqui! Ai, meu Deus! Será que eu tento espiar, Isa? Não! Ai, meu Deus! Você pular na minha cara? Ai, se ele pular na minha cara, gente! Do céu! Ai, não! Se pular na minha cara, eu vou ficar desesperada! Mas a gente tem que fazer alguma coisa com esse bicho! Ai, gente! Olha só! Olha só! Tem uns negócios ali! Umas bagunças da Isa! Ai, Isa! Você deixa o quarto bagunçado! Olha ali, ó! Daí vem bicho, né? Eu sempre falo! Mas ele tá falando com a Isadora também! Porque vocês bagunçam tudo! Daí atrai o bicho, né? Olha quanta bagunça aqui, gente! Olha quanta bagunça! A Isadora tá brincando comigo! Ai, gente! Olha aqui! Olha aqui! Pedeço de lixo no chão! Aqui, ó! Copo, gente! Não dá pra deixar tudo bagunçado! Daí atrai bicho! Ai, pelo menos, ó! O bicho mudou só a Isadora! Pelo menos... Isabela! Não, não tem loja! Ai, meu Deus! Gente, fiquei toda arrepiada! Ai, meu Deus! Não! E agora? Ai! Será que eu tenho que puxar a tua sandália? E se ele estiver na tua sandália, Isa? Ai, meu Deus! Ai! Ai! Não! Não! Ai, me dá bem! Ai, Isa! Isa, você vai ter que descer aqui e me ajudar! Eu não! Ai, Isa, vem me ajudar, Isa! Não! Ai, gente! A Isa não quer me ajudar! A Isa já é grande, né? Já tem 10 anos, podia me ajudar! E pular ali em cima do negócio! Mas como você vai pular em cima do negócio, Isa? Eu vou! Fiz o meu chão rapidinho! Gente! Não, mas vai subir aqui! Vai te dar aqui o negócio! Eu vou te dar aqui pra mim! Já sei! Eu vou pegar uma cadeira pra você subir! Ai, gente! Ai, meu Deus! Por que eu tô tentando falar com a Isa? Eu vou pegar uma cadeira! Eu vou pegar uma cadeira! Mas não sai! Não sai! Fica aí! Ai, meu Deus, gente! Ai! Aqui no encordazador não tem nada! Ai, já sei aqui, ó! Aqui no quarto game, gente! Ai, meu Deus! Vou pegar essa cadeira aqui! Pelo menos a Isa me ajuda a enxergar, né? Deixa eu levar lá pra cuidar! Ai, meu Deus! A gente não pode acordar a Isa dor, né? Tadinha! Ela reclamou tanto de dor daquele negócio! Ai, gente! Deixa eu mandar aqui a câmera! Pessoal, a Isa dela ficou reclamando tanto! E vocês viram o tamanho do risco que foi na cara dela? Não sei se foi arranhão, mordida... O que vocês acham? Ai, meu Deus, tô chegando aqui, ó! Que, Isa! Você disse que foi um arranhão grande e o bicho, você disse que parece alongo? Será? Será que é um lagarto? Porque lagarto... Ó, eu não sei se pode ter sido tentativa de mordida, sabe? Porque passou aqui os dentes ou pode ser a unha. É, se for lagarto, pode ser as duas coisas, gente. Porque, ó, lagarto tem a boca bem grande, tipo jacaré assim, que poderia... Ai, filha! Você tá me assustando! Ai, gente, mas, ó... Porque se fosse boca assim, tipo jacaré, ó, de lagarto, podia ter tentado morder a Isa dor dela, hein? Cuidado, Isa! E se fosse a minha garra dele, também arranha. Ai, Isa, eu tô achando que é um lagarto. Ai, eu tô com medo. Será? Gente, vocês acham que é um lagarto? Ó, eu peguei uma cadeira aqui pra você me ajudar. Porque eu desci em cima da cadeira e daí você me avisa se ele aparecer. E você me puxa pra aquele caminho pra mim. Tá, mas cuidado, Isa! Eu escutei um barulho. Eu escutei um barulho. Tá aqui embaixo ainda. Ai, filha, pula rápido, pula rápido, vai. Ai, meu Deus. Cuidado. Eu vou tentar me abaixar ali pra olhar. Não! Isa, eu tenho que tentar. Gente, eu tenho que ver se tá ali, sei lá. Pior que eu tinha que pegar uma voz... Cuidado pra não cair. Senta, senta, senão você vai cair. Não fica em pé na cadeira, né? Olha só. Eu vou tentar olhar. Se você vê ele fugindo, você me avisa, tá bom? Tá. Me avisa? Ai, gente. Lá vou eu, vou tentar. Gente, vou olhar embaixo da cama. Ai, Isa, qualquer coisa você me avisa, tá? Ai, meu Deus. Ai, será? Eu tô com medo, gente. Vocês já estão vendo alguma coisa? Eu vou me abaixar. Eu vou me abaixar. Ai, meu Deus. Ai. Cuidado! Ai! Ele tá fugindo! Oi, gente. Oi, galera. Vocês não acreditam que aconteceu. Roubaram nossa placa do YouTube. Aí junto, lá no lugar onde tava a placa, tinha um bilhetinho que tava dizendo que era pra vir nesse parque aqui, meio assombrado. Parque floresta, né, gente? É, encontrar. Não sei agora se a gente vai encontrar a placa aqui ou a pessoa que roubou a placa. Pois é, gente. A gente tem que tomar muito cuidado porque pode ser uma armadilha, pessoal. É verdade, mas ai, nós temos que recuperar nossa placa. Sim, não dá pra ficar sem ela, né, gente? Todo esforço aí. E agora? Só que agora a gente tem que andar com cuidado, né, Rafa? Olha só como é que é esse caminho. É muito sinistro aqui, gente, ó. E por quê? Quem pegou a placa tá querendo aprontar com a gente. É. Ninguém bonzinho ia roubar a nossa placa. Olha que mato fechado aqui em volta, pessoal. É, gente. Mas tá dizendo que se a gente quer a placa de volta, era pra vir pra cá, né, Dé? É, e a gente não faz ideia quem tenha pego essa placa, pessoal. Verdade. Se vocês souberem que vilão pode... Olha os bichinhos. Esse bicho aqui, gente. Pode querer roubar a nossa placa e escrevam aí nos comentários, hein? Isso, pessoal. Escreve aí, ajuda a gente. E se vocês estiverem torcendo por nós, já vão deixando o like aí embaixo, que isso ajuda muito a gente. Se inscreve no canal também, pessoal. Ai, também, gente. Ui, os bichos tão me picando. Eu já tô sentindo que isso é uma armadilha, Dé. Porque olha como os bichos tão atacando a gente. Eles tão sendo devorados aqui. Ah, não. Você não acredita. O que foi? Tem dois caminhos ali na frente. Ai, mas é agora, Rafa? A gente vai pra qual? Isso daqui tá parecendo um labirinto. É verdade. E agora? Será que a gente vai se perder aqui dentro? Ai, meu Deus. A gente tinha que ter deixado alguma marcação. Aham, jogado um pãozinho pra ficar, ver o caminho. Pãozinho não dá certo, porque eu já vi que os pássaros comem. Tinha que ser umas pedrinhas. Verdade. Mas olha, gente, vou mostrar pra vocês. Tem esse caminho. Ou esse. Dé, esse aqui tá muito mais sombrio. E agora? Você quer por sombrio ou você quer por menos sombrio? Eu acho que eu quero por mais bonitinho, gente. Que pelo menos tem umas florzinhas, né? Vamos ver ali então, Rafa. Vai ver que tá melhor. Ai, meu Deus. Os bichos tão devorando. Bate, 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 bate. Vamos ver. Ai, pessoal. Já vão deixando aí muito like pra dar sorte pra gente. Pessoal. Aqui tem um lugar aberto. Aqui, ó. Tem. Parece um jardim. Será que a gente entra nesse jardim? De novo, ó. Dois caminhos. Ah, e agora? Será que a gente entra nesse jardim? Ou será que a gente vai reto por esse caminho? Vamos tentar dar uma volta. Ai, gente. Tô sendo pegada. Tá, estão todos os bichos grudados na tua perna. Não, vamos entrar aqui? Vamos entrar, vamos entrar. Vai, vamos, vamos. Ai, meu Deus, gente. A gente tem que correr porque os bichos tão atacando tudo. Ah, oi. Dez, esse daqui tá cheirando armadilha, hein? Só de entrar aqui nós já estamos sofrendo. Já estamos. Ó o barulho. Tá ouvindo? Meu Deus, gente. O que que é isso? É estranho. E agora, Raider? Acho que não foi uma boa ideia. A gente devia ter trazido alguma coisa. Olha aqui. Outro caminho, eu tô falando. É um labirinto, gente. É um labirinto. Mas aqui não dá saída, ó. É, porque aqui, eu falei, parece um jardim, ó. Ah, então ele não é muito grande. Eu achei que era um jardim bem grandão. É. Mas então... Nem sinal da placa, Rafa. Nem sinal. E nem sinal de ninguém. Apesar, Dé, que a gente não tá olhando muito bem. A gente tá andando rápido e vendo só mato, né? É. Às vezes, a gente tem que observar melhor os cantinhos. Procurar com atenção. Porque a placa deve estar escondida. É. Dé, olha aqui, ó. Esse lugar é um bom lugar pra esconder. Vamos olhar ali no meio? Vamos lá. Aliás, vai você olhar, tá? Tá. Vai lá, mas toma cuidado, Dé. Ai, meu Deus. Procura ver. Vê se tem alguma coisa brilhante da placa. Tá cheio de bicho aqui, Rafa. Ai, cuidado. Ai, tem um barulho estranho aqui atrás também, Dé. Ai, tá um barulho estranho ali atrás também. Cuidado. Ai, meu Deus. Aqui também pode estar, gente. Tem muito lugar pra ver. Peraí que eu acho que eu vi uma coisa aqui, Rafa. Ai, será que é a placa, gente? Ai, ai, ai. Meu Deus, Dé, meu Deus. Ai, Dé, Dé. Que isso que deu tua cara? Tô cheio de escorpião ali, Rafa. Meu Deus, Dé. Ai, quem mesmo? Meu Deus, eu acho que foi picado. Picou tua cara inteira. Tô doendo ali, Rafa. Gente do céu. Tô com a cara ali. O Dé tá com a cara toda mordida. E agora? Ai, meu Deus. Ele dá ferroada, Dé. Bem grande os pedaços. Tô sentindo uma dor. Tá lá feijando aqui, Rafa. Ai, Dé, e agora? Será que a gente vai pro hospital? Eu não sei, mas e nossa placa? Meu Deus, a nossa placa. A gente não pode sair daqui sem a placa. Tava escrito no bilhete que era pra vir pra cá. Será que era uma armadilha? Será que o vilão colocou esses escorpiões ali pra ser picado? Eu acho que sim, gente. E agora? E se tiver outras armadilhas, Dé? Eu não sei. Ai, meu Deus. Isso aqui tá doendo muito aqui minha cabeça. E tá sangrando, tá sangrando muito. Cuidado, cuidado. Deixa eu ver. Olha. Meu Deus, Dé. Tá sangrando muito, gente, agora. A gente é melhor ir pro hospital, Dé. Em vez de placa, deixa a placa pra lá, Dé. Mas daí ele não vai devolver nunca mais a nossa placa, Rafa. Não, mas o pessoal tá se inscrevendo. A gente vai conseguir outra placa. Mas o pessoal se inscreveu aí? Não se inscreveram ainda, ó. Gente, se inscreve. Se inscreve pra ajudar. Mas agora não vem. Então vai pra cá, Dé. Vem pra cá. Vem, vem. Você tá se sentindo bem? Ai, Rafa, eu tô ficando um pouco tonto. Ai, Dé, vem e assenta aqui, ó. Ai, Rafa, eu tô tonto, Rafa. Senta aqui, Dé. Senta aqui pra você descansar. Ai. Ai, meu Deus. Você não tem um escorpião aqui também, né? Não, não tem, não tem. Será que não é uma armadilha nesse banco? Ai, Dé, agora você tá com medo de tudo, mas... Às vezes o escorpião é da natureza mesmo. Eu preciso descansar, Rafa. Ai, Dé, e agora? Tá doendo e eu tô muito tonta. Será que eu vou chamar a ajuda de alguém quando você fica aqui? Mas eu tenho medo de deixar sozinha aparecer algum vilão. Que perigoso, Rafa. Você ir lá encontrar vilão lá no meio dessa floresta, Rafa. Ai, meu Deus. Eu vou lá olhar, vou lá olhar. Que eu acho que se for escorpião, a gente tem que ver qual que é o veneno. Qual o tipo de escorpião, Dé? A gente toma cuidado, Rafa. Ai, gente. Aqui tá cheio de bicho. Até escorpião. Escorpião é muito venenoso. Vamos ver se vocês acham. Mas eu tô comendo que puli-me também, que tinha um no olho do Dé, gente. Não sei se vocês viram. Ai, meu Deus. Aqui tem cara de lugar que se esconde bicho mesmo. Vocês estão vendo alguma coisa? Olha ali, gente. Olha ali, uma teia de aranha com um bicho estranho no meio. Ai, meu Deus. E agora o que eu faço? Será que foi daqui? Ele tava por aqui, ó. Ah, eu vi, eu vi. Gente, eu vi ali um escorpião. Ai, meu Deus, eu vi. Era um escorpião preto, gente. Ai, agora eu não sei. Será que esse preto é muito venenoso? Meu Deus. Meu Deus, gente. O Dé está desmanalhando. Dé? Dé? Ai, meu Deus. Dé, acorda. Não dorme, Dé. Não dorme. Eu tô muito tonto. Dé, levanta. Tá sangrando mais. Levanta, levanta. Você não pode dormir. Nós temos que achar a placa, Rafa. Não pode dormir. Não pode dormir. Se dorme quando acontece essas coisas, depois você pode não acordar mais. Tá doendo muito minha cabeça. Ai, gente. E agora? Imagina se o Dé dorme e não acorda mais. Ai, vamos, Rafa. Vamos achar a placa, Rafa. Meu Deus, tá sangrando muito, Dé. Vamos achar a placa, Rafa. Mas onde que a gente vai achar? Eu não sei. Vamos gritar, sei lá, chamar. O que esse vilão quer? O que você quer com a gente? Devolve nossa placa. Olha. Ai, Dé. Olha aqui. Vem pra cá. Vem pra cá, Dé. Vamos pra frente, então. Eu acho que tem que seguir o caminho, Dé. Vamos seguir então, Rafa. Ai, gente. E agora? Olha lá, será que a gente vai pra lá? Olha o caminho aqui, estreito ali, Rafa. Ai, Dé, e agora? Vamos por ali ou vamos pelo aquele outro? Qual que você acha melhor? Eu não sei. Tem muitos caminhos. A gente vai ficar perdido. Ai, Dé. É melhor a gente voltar e levar você pro hospital. Ai, Rafa. Vamos tentar achar a placa, Rafa. Não, a gente já chegou até aqui. Agora é hora de achar a placa. Dé. Cuidado, cuidado que você vai cair. Tá girando tudo. Ai, Dé. Tá doendo. Se precisar, você tem que tomar um antídoto. Se for escorpião, é venenoso. Eu sei, Rafa. Mas aqui não vai ter antídoto. Por isso que a gente tem que ir pro hospital. Gente, vocês não acham que tem que levar o Dé pro hospital? Eu acho que sim, porque lá eles vão dar um soro. Escreve aí, ajuda a gente. Ai, meu Deus. A gente vai achar a placa ou eu vou pro hospital? Ai. E será que foi uma armadilha do vilão? Ele colocou aqueles escorpiões ali? E se nem tiver a placa aqui, Dé? Ai, Rafa. Ai, ele falou que venha, senão a gente não vai recuperar a placa. Mas, Dé, eu acho que é melhor a gente ir indo. É, Rafa. Vamos indo, Dé, vamos indo. Vem. Vem pra cá, eu vou te ajudar. Me dá a mão, me dá a mão. Vem. Ai, gente, eu vou carregar ele assim, ó. Gente, pior que o Dé é grande. Tomara que ele não caia. Ai, me ajuda. Ai, Dé. Que amei. Ó, eu vou prestando atenção. Veja se veja a placa. Tá. Ou algum vilão e você só fica concentrado em ficar acordado, né? Tá, tá. Não dorme. Ai, ainda tem mais os bichos que estão picando. na gente, né? Ai, estão me picando também. Mas acho que esses não são muito venenosos. Dá só coceira. Ai, Dé. Mas, por Deus, não é sinal da placa, nem de vilão nenhum. Gente, vocês viram algum vilão? Por favor, se tiver algum vilão seguindo a gente ou espiando a gente, nos avisem. Que vocês que ajudam a gente, vocês que protegem a gente. É isso aí, gente. Ai, agora. Vamos indo, vamos pro hospital, Dé. Vamos. Ai, meu Deus. Cuidado, cuidado. Que pode cair bichos por toda parte. Olha aqui, ó. Nossa planta é parecida com aquela, Dé. Não vamos passar perto. Agora a gente nem sabe pra onde que pode ter mais armadilha ou mais escorpião. Mas você acha que foi o vilão que colocou o escorpião, Dé? Não tinha muito escorpião ali. Só quando eu fui ver ali já tava me atacando. Será que era um ninho de escorpião? Pode ser, né? Mas pense, se for escorpião filhote, daí talvez não seja tão venenoso. É, tomara que seja um filhote então, gente. Mas eram muitos. É, porque você não tem escorpião que é tão potente que você pode até morrer. Nossa, eles grudaram em mim aqui, ó. Sentindo picada assim, parecia umas agulhas. Tá vendo? Tem até sangue no teu olho. Nossa. Ai, Dé. Agora. Eu também tô sendo picada, mas que bom que não é escorpião. Ai, não sei. Vamos voltar então, Rafa. Vamos voltando. Vai, se apoia. Eu acho que eu não vou conseguir, Rafa. Ai, meu Deus, não vai cair aqui, Dé. Eu não vou conseguir, acho que você vai ter que me carregar. Não, pelo amor. Eu acho que você vai ter que me carregar. E agora você vai subir nas minhas costas? Eu acho que vai. Ai, meu Deus, você é muito pesado, Dé. O que você almoçou, hein? Ai, Rafa. Ai, Dé. Não vai cair. Eu vou ter que derrubar ele aqui, gente. Ai, eu vou desmaiar. Ai, não, não, Dé, não, não. Por favor, não, Dé. Ai, você aguenta. Levanta, Dé. Levanta, levanta. Vai, vai, Dé. Acorda. Ai, meu Deus. Acorda, olha pra mim. Olha pra mim. Você vai conseguir. Vamos chegar. Vamos. Ai, meu Deus. Agora, qual que era o caminho mesmo? Será que era pra cá, gente? Ou pra cá? Ai, meu Deus, e agora? Eu acho que era pra cá. Ai, tô tomando mais picada. Ai, Deus, o lixo tá atacando a gente. Ai, meu Deus, e agora vamos pra onde, Dé? Você acha que a gente vai por aqui ou por ali? Vamos por aqui, Rafa. Vamos por aqui. Ai, meu Deus. Vamos achar essa placa. Mas esse caminho tá parecendo tão sombrio. E eu não sei. Gente, eu não tinha falado alguma coisa de caminho sombrio. Era melhor não ir? Ai, eu acho que a gente tá no caminho errado, Dé. E agora a gente tá perdido. Como é que a gente vai achar o hospital? Ai, Rafa. Ai, Dé. A gente tá perdido nessa floresta? Não, e agora o que a gente vai fazer? Ai, meu Deus. Ai, Dé. E não tem nenhuma pegada. Aguenta, Dé. Você precisa aguentar. Eu não vou aguentar muito tempo. Tá doendo muito o meu rosto, minha cabeça. Vamos procurar as pegadas. Ai, Dé. Calma, calma. Vamos achar. Deve ter nossas pegadas. Mas aqui eu não tô vendo nenhuma, Dé. Acho que apagou já. Acho que não é esse caminho, Dé. Acho que não foi pra aqui que a gente veio. Eu acho que esse era aquele caminho sombrio que tinha pra mais vilão. Ai, vamos voltar, vamos voltar. Então, outra hora a gente acha a placa. Então, mas é isso que eu tô tentando. Vamos embora, Dé. Vamos embora, Rafa. Mas eu tenho que achar o caminho. Ai, meu Deus. Dé, Dé. Oi. Você sai do caminho? Porque esse que você falou, eu acho que não é. Eu não consigo nem enxergar, porque eu tô na minha frente, Rafa. Tá tudo ligando. Deixa eu ver teu olho. Deixa eu ver. Espera. Espera. Olha, gente. Não, ainda tá azulzinho. Nossa, Dé, cadê teu olho? Ai, que susto. Esse eu não consigo abrir direito. Acho que é porque esse tá perto da picada, Dé. Vamos, vamos. A gente vai pro hospital. A gente vai achar o caminho, gente. Vamos. Ai, vamos, vamos correr. Você consegue correr? Eu consigo, eu acho que dá um espaço. Correr, né? Eu acho que eu vou correr, Dé. Fica aí, eu acho que eu vou correr. Eu vou achar ajuda, então. Eu vou achar ajuda. Ai, vamos lá, gente. Fica aí, Dé, eu já volto. Ai, gente, torçam por mim. Tomara que eu consiga achar ajuda. Ai, meu Deus. O que será que aconteceu? O que foi, Isa? O que foi? Você viu? Você viu uma sombração? Eu fui sentar, não. Eu fui sentar. Meu Deus, ela deu ruim, amiga. Oi, gente. Oi, pessoal. Hoje nós viemos investigar uma sombração. Um dia eu tava aqui no parquinho de dia e uma menina veio e falou pra mim que aqui de noite tem fantasma. Eu fiquei morrendo de medo e já fui embora. Gente, eu tô achando que essa história não pode ser verdade, porque fantasma não existe. Então nós vamos investigar juntas pra ver se realmente tem uma coisa assim aqui ou não. Olha só, tá bem tarde. A lua tá gigante lá no céu e o parquinho tá ali. Então se for pra ter assombração, hoje é a noite, hein, Isa? Hum, tô com medo. Tá com medo? Ai, mas vamos lá. Eu acho que vai dar tudo certo, gente. Eu acho que não vai ter assombração nenhuma e daí Isa vai poder voltar a usar o parquinho normalmente, né? Mas agora vamos indo. Ó, aqui tá bem clarinho, gente. Então nem precisa se preocupar, né? Tamo de boa. Já aqui começa a ficar mais escurinho, né? Mas tem essa iluminação aqui, ó, que é mais fraquinha. Hum, cuidado, Isa. Olha, gente, vocês estão ouvindo que tem até uns cachorros latindo. Isa tá com um pouco de tosse, mas nenhum barulho anormal, né? Você ouviu alguma coisa diferente? Não, né? Só um cachorro latindo. Ó, gente, tenho uma desconfiança. O que é esse daqui, Isa? Banheiro. Banheiro. Quem já viu a tal lenda, lenda urbana, né, gente? Da loira do banheiro. Alguém já falou disso pra você, filha? Já. Já? Eu já até tentei coisar. Chamar? Meu Deus, como é que é? Não sei como. Como é que é? Apertar descarga? Tem que apertar descarga três vezes. É, ligar a pia três vezes. E bater a porta, eu acho. Meu Deus. Eu não lembro. E agora? A gente vai tentar fazer isso? Não. Não? É, a gente dá medo, mas... Ué? É por sensor. Tá aceso. É por sensor, mas... Não, devia acender que fora? Que fora? Ah, tem lâmpada ali, ó. Aqui fora não acende. É só ali dentro do banheiro. Aqui fora não acende? Então você acha que ele sentiu a gente e abriu aqui? Não. Ele só acende quando a gente tá dentro. Que estranho, né? E a lâmpada já é meio falhada aqui. Onde você tá indo? Eu tô indo falar com você. Você tá indo pra trás? Gente, eu vou falar com ela. Ela sair pra trás. Eu tô achando que ela tá achando que eu sou de fantasma. Não, é que você fica muito perto. O negócio tá aceso ali. Meu Deus, gente. Mas é que eu tô curiosa. Olha só. Quem aí tem medo de fantasma? Já escreve nos comentários fantasma se você tem medo. Ou escreve, sei lá, corajoso, corajosa se você não tem medo, hein? E já vai deixando o like. Porque, ó, eu sou muito corajosa. Ou pelo menos estou muito corajosa. Porque de fantasma eu não tenho medo. Já a Isa, né, Isa? Olha aqui, olha aqui. Tá com medo? Tô indo de nervoso. Ai, meu Deus, gente. Eu também, às vezes, tô indo de nervoso. Mas eu vou abrir aqui, ó. A Isa disse que ele é menino. Que foi, Isa? Não abre. O quê? Não abre. Por quê? Eu tô com medo. Ai, Isa, mas se eu não abrir... Como é que eu vou descobrir se tem fantasma ou não se eu não abrir? Chuta a porta e eu vou sair correndo. Não. Se eu chutar a porta assim, a gente quer ver aqui me pegar, né? Né? Então eu não vou chutar a porta, gente. Eu vou com cuidado. Isa, você quer ficar longe ou vai ficar aqui perto pra olhar? Aí você tá olhando alguma coisa aqui, gente. Tô com medo. Ó, mas aqui não tem nada, gente. Deixa eu abrir aqui, ó. Ih! Hum! Ó, só tem eu aqui, ó. Oi! Mas aqui... Tomara que não tenha um menino, né? Ai! Ai, meu Deus. Não, mas aí ela tá trancada, né? Banheiro de menino. Ai, meu Deus. Será que tem coisa estranha da porta? Não, não é? Isa, eu falei que não ia ter nada. A cara dessa... Fantasma é o quê? Invisível? Boa. Fantasma invisível. Vocês acham que fantasma faz xixi? Xixi transparente? Igual fantasma. Na verdade, eu nunca vi fantasma. Então eu não sei se ele é transparente de verdade. Você já viu fantasma? Não. Então como é que você sabe que ele é transparente? Porque todo mundo sabe que ele é transparente. Quem assistiu muito filme... Gente, mas olha ali. Eu não sei se é dia de fantasma, mas... Tá uma lua de... Isso mesmo. O que que é isso? Cachorro. Tô brincando. Lobo. Lobisomem, gente. Tá uma noite com cara de lobisomem. Eu vou me transformar em lobisomem. Escuta. Você tá se transformando. Você tá se escutando, Isa? Tá fazendo uns barulhos, né? Mas tipo, parece barulho de chuva, mas não tá chovendo. Eu acho que são as folhinhas que tão batendo uma na outra, né, Isa? Ó, gente. Oi? Tá vindo ali, eu acho. A Isa acha que tá vindo ali. Mas é que tem essa árvore gigante, eu acho que é dessa árvore. Agora vamos entrar aqui, né? Aí, gente, olha. Quem gosta de vir no parquinho à noite era pra tá fechado esse portão, hein? Não, deixa eu ver aqui. É das 8h às 23h. Até as 23h? Ah, então era pra tá aberto, gente. Porque eu acho que é umas 10h. Ui, eu tô morrendo de frio. Eu também, eu tô de casaco, mas eu tô de meia calma. Ai, que susto, Isa. Eu vi um negócio ali perto, ó. Mas olhando bem, é o cavalinho. Mas tá vendo que os banquinhos estão ali? Geralmente os banquinhos ficam aqui na grama. Ou aqui... Ui! Gente do céu! Quem deixou esse daqui jogado? Ai, gente. Não sei se foi um fantasma, mas eu quase caí. Ai, gente, você acha que foi um fantasma, Isa? Não foi. Foi alguma criança bagunceira, hein? Que deixou tudo jogado. Quase me fez a tropeçar. Eu tô com medo desse barulho. Ai, gente, tá uns barulho mesmo. Mas acho que tem um pessoal jogando basquete por ali. Tem gente que não tem medo de fantasma. Apesar que não tá aqui no parquinho, né, Isa? Mas olha como aqui tá tudo molhado. Mas hoje nem choveu? Choveu hoje? Não. Que estranho. Olha isso. Já faz tempo que não chove. Só tá aqui no parquinho. É verdade. Bom, então vamos olhar aqui os banquinhos, né? Ai, gente. Você escutou, Isa? Uhum. Um gritão. Ai, gente, achei estranho. Mas isso não é fantasma, não. Só o que falta aparecer alguém aqui atazanar a gente, né? Ai, vamos olhar aqui os banquinhos rápido. Olha só. Gente, os banquinhos estão imundos. Estão virados para o outro. É, acho que alguém veio brincar aqui de lama. Olha isso. Eu só não tô entendendo como que eles conseguiram jogar água aqui no parquinho. Se hoje fez sol, gente. Né? Tava um monte de calor, muito feto. Será que isso pode ser coisa de fantasma? Ah, fantasma não existe, né, Isa? Hum. Não sei também. Você acha que existe? Não sei. Acho que sim. Ai. Gente, eu acho que não. Ó, já falei pra vocês darem opinião aí nos comentários. Me falem se vocês acreditam em fantasma ou vocês são corajosos, não acreditam nessas coisas, não. Olha aqui, Isa. Eu nunca reparei que dá pra ver até o fim lá, ó, gente. Vocês estão vendo? Mas? Ah, isso eu já reparei. Você já reparou? Espera um pouco. Deixa eu virar pra você o quê? Um dia eu subi por aqui, daí eu tava subindo, daí eu ouvi lá, até o fundão. Gente, nunca reparei. E você já passou por tudo isso daqui? Já. E tinha algum fantasma? Tava de dia. Ah, boa colocação, gente. Tava de dia. Gente, pareceu que alguma coisa se mexendo lá no fundo. Ai, será, Isa? Um negócio meio branco. O quê? Um negócio meio branco. Tipo um vulto branco. Ai, gente, tô achando que aí você tá querendo tirar sal de mim. Eu até espiou um barulho, mas eu não vi nada. Por que você tá querendo tirar sal? Eu tô morrendo de medo. Ai, gente, você tá morrendo de medo mesmo? Tô, né? Ai, e agora? Será que a gente vai seguindo? Mas é um por fora. Você quer ir por dentro? Não. Eu vou indo por fora então. Eu vou vulto, eu morro de medo de vulto. Só essa palavra me assusta, vulto. Gente, vulto geralmente parece coisa de fantasma mesmo, né? Ou quando a gente vê alguma coisa passando rápido assim. Mas, ó. A única coisa assustadora até agora aqui é esse pato, ó. Essa bocona aberta, meus zoiudos. O cachorro. Eu nunca tinha reparado que no pato o garotão... É um pato. É que adora. A Isadora sempre gosta de escorregar nesse escorrega amarelo, ó. É um patão, gente. Olha, Isa. Aqui já tava sem teto. Meu Deus, eu não sei se o pessoal consegue ver. Olha o tamanho das teias de aranha aqui. Ai, gente, deu até um arrepio. Ai, que agonia. Olha só. Nos filmes de terror, sempre a gente tem fantasma, tem um monte de teia de aranha. Vai dizer que não é verdade. Você escutou esse barulho? Que barulho? Gente... No lugar que eu escutei o barulho. Ai, meu Deus. Não, não. Que ouvir. A Isa falou que meu negócio é aqui, ó. Escutou barulho. Eu escutei o barulho, mas... Eu não vi volto nenhum. Barulho tipo de bicho, sabe? Ah, tipo um zumbidinho? Não, não. Diferente. Isa, eu acho que você podia subir lá pra ver. Eu não, soube você. Ah, Isa. Você é pequena, eu não consigo subir. Por favor. Eu não quero. Ai, gente. Será que eu vou ter que subir aqui? Vou ficar encalhada no brinquedo, olha o meu tamanho. Ó, você... O quê? Vamos fazer o seguinte. Você procura por essa área e eu procuro por aquela. Que eu me sigo por lá. Tá bom. Você viu, né, gente? Ela viu um vulto. Fala que escuta um barulho e me manda pra cá. E ela vai pra lá. Tá bom, filha. Se você ficar aqui, eu vou lá. Eu vou procurar lá pra todo o balanço, buscar a varinha. Tá bom, combinado. Vamos se dividir. Vai lá. Gente, eu tô vindo aqui pro balanço. Eu tô morrendo de medo, mas eu acho que tem fantasma, só que eu acho que tá lá pro lado da mamãe. Por isso que eu vim pra cá. Eu vou esperar a mamãe aqui no balanço. Ui, tá sujo. Vou ficar aqui. Tomara que ninguém pegue ela, alguma coisa pegue ela. Porque eu juro que eu vi um vulto e eu escutei um barulho. O quê? Eu fiquei repetindo e não sabia o que falar. Eu vi, eu vi. É, né? Sobrou pra mim. Falou que vi um vulto aqui ou sei lá o quê e eu que vou ter que subir. Nem sei se o parquinho me aguenta, né, gente? Ai, cada uma que eu passo. Mas vamos lá. Ai. Nossa, tá cheio de areia esse parquinho. Só tomara que não esteja cheio de aranha depois que eu vi aquelas teias gigantescas. Ai, meu Deus. Eu não tô vendo nada aqui. Ai! Gente. Ai, meu Deus. A Isa gritou. Gente, aconteceu alguma coisa com a Isa. Eu ouvi um grito. Ai, meu Deus. Corre. Ai, meu Deus. O que será que aconteceu? O que foi, Isa? O que foi? Eu não... Você viu? Você viu uma assombração? Eu fui tentar, não. Eu fui tentar. Ah, meu Deus. Olha o teu rosto, filha. Ai, meu Deus. Vamos pra casa. Vamos pra casa, vem. Ai, meu Deus. Mas eu falei que não tinha assombração. Tem bicho de noite, gente. Vamos lá, Isa. Tchau, tchau, tchau.